Meu sonho tão lindo você destruiu A minha esperança você destroçou Com tanta maldade você conseguiu Fazer com que eu seja aquilo que sou Antigamente sorri e cantava Acreditava até no amor Hoje, no entanto, derrama este frango E o meu coração soluça de dor Eu sou a descrença personificada Bagulha apagada, sem brilho e sem cor Eu sou quem recorda e mera descenda Sou eu quem rejeita a migalha de amor La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Antigamente escorri cantada Acreditava até no amor Hoje no entanto derrama este franco E o meu coração soluça de dor Eu sou a descrença personificada Fagulha apagada sem brilho e sem dor Eu sou quem recorda, que meras despeita Sou eu quem regenda migalhas de amor